Qualquer nova tecnologia que chega no Estado, quem quer que esteja trabalhando com isso, tem obrigação também de avaliar o processo, a forma, como funciona, como não funciona. E tem impactos, por exemplo, vocês sabem que essas suítes de produtividade que estão no mercado, elas estão trazendo o IA embutido. E esse IA embutido, ele tem acesso a toda a sua rede de... A sua base, o seu lago de dados. O seu lago de dados, os documentos que você produz. Então, se você não tiver uma disciplina de classificação e organização disso, você não tem limites por onde esse IA está pesquisando, navegando. Então, tem também um trabalho muito importante que corre paralelo, que é de governança e qualificação de dados e documentos e informações. Então, esse processo, ele é parte e apontar para o governo a relação entre as duas coisas. Olha, IA funciona, funciona aqui, 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 é bom para isso, isso, isso. Mas, para usar IA, você tem que se organizar dessa e dessa forma. Então, temos essa tarefa também de explicar, não apenas os impactos onde há intenção, mas também os impactos não intencionais de uso e absorção de uma nova tecnologia. Que isso, às vezes, é mais importante do que o intencional. E você acha que a gente, como, não só como empresa, mas o governo precisaria, puxando essa coisa de regulamentação e tal, é importante ter algo? Porque uma das coisas que a gente escuta é, calma aí, deixa a gente ver para onde isso vai, antes da gente amarrar aqui e ali. Eu acho que é inevitável, eu acho que sim, porque você regulamentar, baseado no medo, no receio e na fantasia, não costuma ser eficiente. Pois é. Então, nós precisamos vivenciar e ter experiências para regulamentar. Agora, eu falo isso do ponto de vista de um aplicante de tecnologia. Não é minha tarefa regulamentar as eleições deste ano. Não é minha tarefa discutir a comunicação do governo com a sociedade ou das empresas de imprensa. Então, eu tenho um nicho razoavelmente confortável, onde eu tenho alta confiança de que as bobagens que serão cometidas, inevitavelmente, são de baixo impacto. Mas se eu estivesse, de repente, cuidando de uma eleição, talvez eu não estivesse tão tranquilo, porque o potencial de bobagem é de alto impacto. Então, eu estou numa situação confortável e, por estar nessa situação confortável, eu posso caminhar nessa direção, mas eu devo respeitar muito quem não está e quem vê uma urgência muito maior, porque situações distintas requer soluções distintas também. Uma coisa que pode vir a ser desconfortável, e que talvez dependa menos de regra, de que, na verdade, tem uma tecnologia capaz de lidar com isso, uma das questões que tem esse trabalho que você mencionou é combater fraudes e o uso disso na fraude. Quando você mencionou as eleições, um dos temores que se tem é que agora, aparentemente, até teve um vídeo do presidente dos Estados Unidos no começo do ano, em que maneira essas falsificações profundas, já que o outro angliciso da hora é deepfake, mas isso batendo, por exemplo, numa prova de vida, que hoje é uma forma. É possível? De que maneira isso é uma coisa que temos que já pensar? Ou não? Isso é meio fantasioso imaginar que... Além de fantasioso, não é eficiente. Você tem que lembrar que a prova de vida, ela ainda está sustentada, principalmente por interações ou presenciais, ou interações que envolvem, em geral, algum nível de biometria, algum nível de... Então, a ideia de que um deepfake, como você falou, substitua, me parece improvável. Eu acho que... E tem que lembrar, fraudes são fenômenos bem mais complexos hoje. E sim, com certeza, há pessoas, nesse momento, que estão estruturando o uso de IA para cometer fraudes. Mas acho que não passa por esse fenômeno comunicacional, onde a abrangência é diferente, entendeu? E, de uma maneira, voltando à pergunta original, aqui eu preciso entender como identificar, não como regular. Certo? A minha tarefa é entender como identificar e oferecer provas de que isso não está na conformidade. Na verdade, era mais uma coisa na questão do... Existe um movimento, que não começou ontem, já crescente, de uso de biometria como forma de identificação dos cidadãos, e abrindo para isso todas as coisas. Uma delas é a Previdência, mas não é a única. Eu mencionei a prova de vida por uma relação direta entre eu fazer um reconhecimento facial... Porque está na imprensa essa semana, você mencionou por isso. Não, enfim, na verdade, nem foi, confessando aqui ao meu lado, nem foi por isso. É porque eu entendo que esse uso tende a dizer, a gente usa para o GovBR, usa para isso, e se essa é uma tecnologia que, em algum momento, e menos até do reculatório e mais do tecnológico, se isso é... Enfim, é óbvio que toda fraude vai usar a última ferramenta, e nós vamos usar a contra ferramenta... Segurança, todo o processo de segurança é uma corrida armamentista. Então, nessa corrida armamentista, você sempre vai incorporando as tecnologias mais recentes, e com certeza, a área de segurança já é objeto de uso de IA dos dois lados, se é que existem só dois lados, provavelmente tem mais lados dentro desse processo. Mas, de novo, nada disso é afetado em nada pela regulação. Ah, perfeito, exatamente. Se você está discutindo fraude, você não está discutindo regulação, você está discutindo burla de algum processo, alguma norma, e já existem leis e regulamentos para isso, se isso for pego. Então, de novo, não é um problema regulatório.